Quem foi que entristeceu esse sorriso? Quem foi que fez sofrer o meu amor? Quem foi que pôs a sombra da amargura Nos olhos tão queridos do meu bem? Quem foi que te ensinou o que é chorar? A morte da primeira ilusão Quem foi que te ensinou a caminhar? Perdido na mais triste solidão Tu desse aquele amor que eu tanto quis A quem nada te deu e não te amou Enquanto eu te esperava E sou feliz Que amara ainda em ti O que restou Quem foi que te ensinou a caminhar? Eu te esperava E sou feliz De amara ainda em ti O que restou O que restou O que restou Obrigado.